Ontem, quando eu tava saindo de casa pra gravar, tinha uma senhora, um rapaz e outro rapaz na porta, né? Como sempre tem, diferente de outros lugares, aqui sempre vem muita gente me pedir. E aí, ontem, essa senhora já veio se jogando no carro, sem lágrimas nenhuma nos olhos, falando Deus me trouxe aqui. Eu disse logo, coloca o nome de Deus não, pelo amor de Deus, porque já me dá uma broxada. Eu crio personagens, então assim, já tô sentindo a energia da mentira. Aí, ok. Aí, essa mulher veio, não, que eu vim pedir dinheiro, não sei o que. Eu disse, a minha senhora, por favor, tá acabando o dinheiro, como a gente sabe? Aí, ela, não, pra mim voltar pra Recife. Aí, eu fui. Gente, isso acontece tantas vezes, assim, tantas vezes. Esse é o motivo de eu estar fugindo, praticamente, pra minha casa, pro lado de São Paulo. Porque, assim, chegou num ponto que eu falei, calma, continua aí. Aí, eu chamei o segurança, né? Ele disse, ó, faz aqui um pique pra essa mulher, pro marido dela, pra eles poderem voltar pra terra deles e tudo mais. Ok, isso sem sentir nenhum pique de verdade na mulher. Assim, eu vou lá. Isso, gente. É por isso que eu digo pra vocês, a quantidade de dinheiro, assim, eu tô assim, eu tô tão, 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 tão esgotado. Por favor, não venham na minha porta mais. Do fundo do meu coração, assim. Porque, calma, vocês vão entender por quê. E aí, aí eu até olhei pro Paulo e fiz, Paulo, você tem alguma verdade? Ah, Paulo, nenhuma. Ok, mas mandei fazer a porcaria do Pix pra mulher. E aí, eu tô na cidade de Penedo, né? Isso não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, não é a milésima vez que coisas desse tipo acontecem. E aqui tem umas porcaria de uns radialistas, de uns rádio, sabe? Não todos, porque tem uns que são maravilhosos, inclusive eu já fiz rádio e amava. Tem uns que são, assim, mentidos com política. Aí uma assessora minha me ligou e disse assim, ó, carinha, eu estava aqui no rádio, eu não podia nem estar falando, porque foda-se, sabe? Mas é mais um apelo pra que as pessoas... Estou dizendo agora, literalmente, já disse milhões de vezes, não venham na minha porta me impedir. Porque, assim, nem todo mundo tem um coração bom, nem todo mundo tá contando a história verdadeira e como isso de ontem. Meu coração não me disse, olha, mentira. Mas mesmo assim, eu fui lá, como quase todas as vezes, e ajudei. Na mesma hora, gente, na mesma hora, a Mariana, que é minha assessora, foi lá e fez o Pix pra mulher. Na mesma hora, ontem. Hoje, esta mesma senhora com esposa está lá, em um rádio aqui da cidade. Inclusive, o nome do radialista é João Lucas, que é o vice-prefeito daqui da cidade de Peneiro. Que não é a primeira vez que manda indireta, piada, não sei o quê. Esse tipo de coisa de gente que, tipo assim, conquistou um espaço, mas parece que não conquistou nada, né? Então, primeiramente, até gosto de você como locutor, sabe? Gosto da sua voz. Acho que você poderia ser muito maior se você parasse de ter atitudes como essa. Eu estou aqui falando para o meu público, que é nacional, graças a Deus. Mas eu já fui radialista, já tentei ser radialista, porque eu não tive esse espaço. E não é de agora que esse radialista faz coisas como essa, sem procurar informação verdadeira sobre mim. Então, eu tolerei uma vez, tolerei outra, volta e meia alguém me fala que ele solta uma piada, volta e meia alguém me fala que alguém foi lá na rádio dele. E hoje não foi diferente. Mais uma vez, o antiprofissionalismo dele, né? Não fez com que ele fosse averiguar. E já foi colocando a mulher na rádio, dizendo que aí, aí solta uma piada comigo. Que veio atrás de Carrinhos Maia, Carrinhos Maia não ajudou. Só que eu tenho ajudado na mesma hora ontem. Inclusive, graças a Deus, tenho aqui as provas. Pode falar. Fabiana? Pode falar. Tudo bem? Alô? Fabiana? Por que eu falo? Com a Eliane. Você, é você que tá pedindo dinheiro na Preza FM, né? É, é. Por que o Carrinhos não te ajudou? Não, minha filha, escute, eu já consegui aqui, o pessoal aqui da rádio aqui conseguiu pra mim, meu esposo. A gente tava com a perna boa. Eu sei, que bom. Ele falou comigo, ele me escutou, ele mandou o assessor dele falar comigo, entendeu? Ele veio, falou comigo, disse que ia fazer um pício, entendeu? Eu escutei o pício e não chegou um pício. E ontem já era pra ter viajado ontem. Era pra ter chegado, mas nada não. Mas já foi resolvido já, graças a Deus. Deus que abençoe ele, que ele me escutou, ele falou pício, entendeu? Graças a Deus, eu consegui já. Mas, a senhora não recebeu esse pício? Não, minha filha, eu vou fazer negócio, deixa isso pra lá, entendeu? A senhora tem certeza que não recebeu esse pício do assessor do Carrinhos? Deixa isso pra lá, Deus que abençoe. A senhora foi falar na Preza FM que ele não te ajudou, não foi? Minha filha, no momento, não chegou um pício pra mim ontem, não. É porque eu tô com o comprovante aqui, que a senhora realmente recebeu esse pício. É porque eu tô com o comprovante aqui, que a senhora realmente recebeu esse pício. A gente foi enviar pra mim, esse nome do WhatsApp, pode enviar, 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 certo? Pronto, eu vou enviar pra senhora. Ele não passou o pício pra senhora, você não recebeu? Não, eu não recebi, não chegou lá pra aqui, não. O que eu vi aqui que chegou pra mim, as pessoas daqui de Venezes, que me ajudam a porta, na hora que eu liguei a rádio, aí eu ouvi quando o João Lucas disse assim, pra quem tá ligando a rádio agora, pra quem tá começando a escutar agora, eu tô aqui com um casal que veio de Pernambuco, pediu ajuda ao Carlinhos, ela falou com o Carlinhos, o Carlinhos pediu pra um assessor deixar ela na rodoviária, disse que ia fazer um pício pra ela e não foi feito. Aí outra pessoa... ...contribuiu com... É, eu entendo, eu entendo, mas aí é o seguinte, se você tá mandando o comprovante, entendeu, amanhã a gente usa o mesmo espaço e fala o que tem que ser falado, né, que é o que eu tô vendo aí, que essa irmã fez a ajuda, contribuiu com eles, ajudou a eles, ontem nas 5h51, como eu vi agora. Na minha vida, o tempo todo, parece que eu tô sempre tendo que provar que eu não sou um mau caráter. O que eu digo, eu faço. Cara, se tem uma coisa que eu acho que é por isso que eu tenho tanta gente que gosta de mim até hoje, eu tenho uma coisa chamada palavra. Se eu digo que vou fazer, se eu vou ajudar, mesmo não tendo obrigação nenhuma com gente velha, com gente jovem, com gente que trabalha, com gente que pode ir buscar. Não tenho obrigação nenhuma. Ai, porque assim... Ai, eu sou seu seguidor, eu sou seu seguidor, eu já tenho que dar dinheiro a você. Então isso é uma coisa que eu venho fazendo há anos, anos, anos. Eu tô assim... Aí muita gente que me acompanha fica, você tem que ficar aí, não aguento mais. Primeiro porque é esse tipo de coisa na minha porta todos os dias. Quando é amor, quando é carinho, quando é foto, eu já chego assim, eu já chego traumatizado. Quando a pessoa vem... Ai, Carlinhos, é só uma foto. Ai, Carlinhos, é só um abraço. Minha expressão muda na hora. Eu digo, ai, chega abraço com... Então, principalmente aqui na cidade de Penedo, ainda eu tenho que passar por coisas desse tipo, de jornalistas daqui, que vai, que coloca essas pessoas no ar, pra fazer toda aquela encenação, toda aquela coisa de ajudar o próximo, não sei o quê. E não importa se tá fudendo a cabeça de uma pessoa que não merece isso. Sabe que todo mundo sabe nessa cidade que eu vivo o tempo todo, volta e meia. Não é só filmando pra vocês, não. Volta e meia, eu tô sempre ajudando alguém, porque eu gosto, porque eu quero, porque eu sinto e porque, às vezes, eu me sinto coagido a ajudar. Então, assim, eu me sinto hoje um... Aí vocês vão me perguntar, Carlinhos, mas você filma ajudando, filma... Caramba, milhões de vezes. Eu gosto de filmar histórias que mereçam ser contadas, porque isso inspira outras pessoas a ajudarem também. E eu já diminui muito isso, né? Só que, assim, o que me incomoda é a maldade das pessoas, que é o tempo todo. Então, vai ficar o último apelo aqui, mais uma vez, assim, não venham na minha porta me pedir dinheiro. Não venham, porque essas coisas, esses papelões que fazem comigo, assim, é uma coisa assim, sabe? Eu não sei como eu ainda tenho saúde pra poder... Cada vez mais eu me distancio da humanidade, de pessoas, por coisas desse tipo. Sabe? Eu não precisava ajudar ninguém, cara. A mulher tava saudável, né? O esposo, o esposo com ar de riso, sabe? Eu fui lá e mesmo assim, caramba, dei dinheiro. Aí, no outro dia, a mulher tava numa rádio dizendo que não ia receber... Se você voltar o negócio aí, tá lá 17, 15, que foi a hora que eu tava saindo. E a mulher vai lá, isso pra arrancar dinheiro do povo, da cidade, e esse jornalista poderia ter... Simplesmente ele tem o contato das minhas assessoras ou do povo. Oh, foi verdade? Não. Mas tem que ir me envolver com caralho de política, porque eu não sou político, não quero o seu cargo, não, tá, João Lucas? Graças a Deus eu estou rico sem precisar de política. Não ganhei um real de política de nada. Todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro e minha popularidade, que graças a Deus é gigantesca com gente... Tem gente que não presta, tem, né? Que finge que é dos meus, mas só pra me arrancar. Então, João, eu vou apagar daqui a pouco esses stories, porque os 5 milhões de pessoas que me assistem aqui pelo Brasil não merecem isso, mas eu acho que você tem que se espalhar por aqui. Como não é a primeira vez que isso acontece, não só no rádio, mas como de outros rádios, eu peço a essas pessoas dependendo que parem. Porque, assim, quando a gente começou a crescer, só pra vocês terem noção, quando a gente começou a crescer aqui na cidade, uma das coisas que boicotou o turismo foi porque os ônibus vinham pra cá e as pessoas diziam que não sabiam onde era a vila, porque o carrinho não presta, porque isso aqui... Mal tem contato comigo. São pessoas que não mal tem contato comigo, só me vê passando. Sabe, eu estou na vila gravando, eu estou aqui em casa, eu estou sempre por aí, alguma coisa mostrando a cidade de Penedo, assim, não vem falar comigo, não vem me dar um abraço, não vem me perguntar, e aí? Não olha nos meus olhos, mas quer falar mal. Isso é inveja. Desculpa, mas isso eu não vejo outro nome. Então, se hoje, o turismo de Penedo não desenvolveu, foi porque, principalmente, grande parte das pessoas, informadores de opiniões aqui, boicotou uma coisa que estava increscente, criticando, botando pra trás, ah, porque não presta, ah, porque ele quer roubar, ah, porque ele não sei o que, ah, porque ele saquei o outro. Seria muito fácil se eu não ganhasse dinheiro, né, minha gente? Seria muito fácil, né? A raiva mesmo porque eu ganho grana, porque eu sou popular, porque eu ando dentro do helicóptero, porque eu ando de avião, porque eu viajo o mundo, que bom. Porque imagine, ser pinico do mundo, as pessoas entram e invadem a minha casa, com minha permissão, e ainda não ganhar. Ah, seria muito bom, né? Então é isso, sabe, gente? Eu daqui a pouco apago esses stories, mas é mais isso. Não venha na minha casa, com o intuito de me coagir, a ajudar gente criminosa. Gente que vem aqui, no outro dia tá lá, explanando pra cidade inteira, mais uma vez, colocando maldade no meu nome, pra querer me diminuir. E quanto a esses profissionais da cidade, sabe? Zé, eu não queria, de maneira nenhuma, estar aqui, trazendo pro meu público, que nem merece estar ouvindo isso. Sabe? Nem merece, assim, mas, de uma vez por todas, para de me boicotar. João Lucas, eu não quero ser prefeito não, tá? Não quero o seu cargo, não quero competir com você, sabe? Eu acho que você é um homem que, caramba, eu lhe admirava muito, sabe? Achava massa que fazia pelas pessoas, mas esse tipo de coisa, você tem que parar, cara. Vai lá, vai cuidar da sua cidade, que é o seu papel. Sabe? Mas cuidar mesmo, não só sobre estar no rádio, batendo boca, não. É cuidar mesmo, sabe? Então, assim, quem tem telhado de vidro, João, não fica tirando pedra um do outro, não. Então, assim, de coração, tá? Aí, quando essas pessoas forem na rádio, na rádio aí de vocês, não fala de mim, não. Ou então, pelo menos, liga para saber se é verdade, sabe? Não vai colocando, não vai soltando piadinha comigo, em rádio, não faz, não. Sabe? Caralho, eu estou aqui, estou há sete anos aqui, divulgando esse lugar, trazendo, fazendo coisas aqui. Sabe? Não merece isso mais, não, velho. Já deu, já foi, já não tem mais graça. Sabe? Já está patético, já. Quer que eu faça o quê? A minha reganha aqui, é para todo mundo entrar dentro, é? Acho um pouco, já o que eu faço, é que eu nem precisava fazer, caralho de nada. Eu queria ver se muitos daqui, Penedense, tivessem no meu lugar, fariam 1% do que eu fiz. Fariam caceta. Ia dar uma banana para tudinho, ia querer saber de uma cidade que só bota a pessoa para trás. Entendeu? Então, é isso. Quando essas pessoas forem na rádio, encher o saco falando de mim, não fala, não. Ou pelo menos liga, no mínimo, de profissionalismo, só liga para saber. E que se eu pegar alguém aqui na minha porta, eu vou ser realmente ignorante. Não quero mais. Não venho aqui. Mas é isso. Desculpa o desabafo, mas se eu não falo assim, fica cada vez maior, sabe? Então, pelo menos isso repercute, principalmente por aqui. Do que a pouco eu apago essas porcarias, essas histórias. Então, é isso. Quando você me perguntar, Carlinhos, por que você realmente está indo para São Paulo, é por essas e outras. São anos. Eu não tenho mais paciência, não. Então, assim, todo mundo me acha, todo mundo sabe, é muito fácil. Pelo menos lá, quando eu disse assim, agora que ninguém entra, graças a Deus, só entra quem eu quero. E é isso. Vou estar seguro, vou estar... Quando me der saudade, eu volto para cá, fico com meus pais, fico com meus amigos, fico aqui no meu Nordeste, mas por enquanto, amor, eu preciso cuidar de mim. Então, só para me apagar aqui rapidinho, a todo mundo que me segue, daqui para frente, a ordem das pessoas que trabalham comigo, se estiver na porta da minha casa, se estiver na porta da minha casa, eu não vou atender. E as pessoas que trabalham comigo, automaticamente, não vai deixar chegar perto, porque isso é 60%. É mais esse tipo de coisa do que realmente a gente quer me dar carinho, é sempre 60% de gente para pedir. Então, se me encontrar nas ruas, vir falar comigo, você tem zero problema. Mas se vier na porta da minha casa, principalmente aqui em Penedo, eu não vou baixar o vidro do carro. Infelizmente. Por isso, me encontrar na rua, no restaurante, qualquer lugar, pode vir que eu vou falar, vou te dar o maior amor do mundo. Mas se estiver me esperando na minha casa, com cartaz, com não sei o que esse que o outro, eu não vou te receber. E de todo o meu coração, não vou me sentir culpado por isso. E de todo o meu coração, não vou te dar carinho, não vou te dar carinho. E de todo o meu coração, não vou te dar carinho. Obrigado.